Mais uma loura, virada da minha mente Pedida ao presidente, que é o reino da nação Senhor presidente, temos o nosso direito Venha me dar um jeito, confia As crianças, velha e abandonada Pra merda ver a casada, sem ter aonde dormir Senhor presidente, onde estão em pé? Liberou-se com fé, que não deixe a gente sair Eu vou valendo pra curar a realidade Esqueço de alguma cidade, de uma gera na roda É da nossa excelência, da situação Eu vou no chão, vem, uma velha ferosa Esquece o Brasil, a riqueza é igual Tem casa e tem canal, essa riqueza é só A nossa loura é grande, isso fica bonito Nosso país tão riqueza, tem que passar no fogo A nossa loura é grande, isso fica bonito Nosso país tão riqueza, tem que passar no fogo A nossa loura é grande, isso fica bonito A nossa loura é grande, isso fica bonito